E olha, minha gente, uma mulher de 35 anos foi presa no fim de semana com mais de 25 quilos de maconha na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau. Ela viajava num ônibus que saiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e seguia para Minas Gerais. Olha só, os policiais encontraram a droga e uma mala, viu? Não tinha roupa, não tinha pertences pessoais, não tinha nada, só tinha maconha. Ela falou que levaria toda essa droga até Colina, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, inclusive a cidade onde a suspeita mora. A mulher permanece presa e vai passar por audiência de custódia ainda hoje.